O cara não me entrega, não me bate, meu, eu não bato no cara, o cara me corta, eu, sem seta, eu tentando botar esse bagulho e não pux, pux agora aqui. O que que o cara me faz, meu, entra na minha frente, para na minha frente, eu sento o farol e fico atrás dele, ele não bota de ré e me bate, meu. Oxi! É, eu não bato, os caras batem, ó. Tô falando, vou começar a filmar essa porra aqui, porque... Me bateu forte? Voltou de ré e deu uma ralada, no para-choque, o caralho, ainda bem que não furou, nem se furou o radiador, acho que tomar aqui não. O cara é louco, mano. Tem que pegar, tem que filmar uma coisa, já fica filmada a chapa, tudo, aí nem vai ser. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ninguém está limpado. Está melhor que no vidro. Para ver? Dá para dirigir por aqui. Não tem risco. Não tem risco. Vamos lá. 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 Vamos lá.